Começa agora mais um RetroNews, hoje a gente vai falar sobre as novidades da Polkiri, agora em setembro tem um monte de coisa chegando, tem também console novo da Mio, que é uma equipe de desenvolvedores que decidiu lançar o próprio console, jogo novo saindo pro Mega Drive, um monte de coisa maluca do Pokémon, tipo Pokémon Yellow, Blue e Red que todos nós jogamos durante a nossa infância, parece que ele vai virar só pra adultos, como assim? Vai ter também o primeiro campeonato de Pokémon Unite, se você já joga Pokémon Unite ou ainda vai jogar, porque ele vai sair pra iPhone e pra Android no dia 22 desse mês, entra lá no meu site victoriemini.com, pega ali meu friendcode, já me adiciona lá como amigo pra gente poder jogar junto, nesse domingo eu devo fazer uma live jogando Pokémon Unite com a galera aqui do canal, e você pode estar se perguntando por que eu tô segurando esse Playstation 2 aqui até agora, porque eu vou gravar nesse instante um vídeo sobre meus acessórios de Playstation 2, já tenho alguns acessórios, comprei tudo no AliExpress, esse vídeo do PS2 vai sair amanhã. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos no meu canal, meu nome é Victoriemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, sexta-feira à noite, RetroNews, começa agora. Hoje eu separei algumas notícias mind-blowing aqui pra vocês, e muito maneiras. Começou setembro, primeiro RetroNews de setembro, e a gente sabe que tá tendo muita novidade agora no mundo dos consoles portáteis em questão de lançamento, ou aviso de lançamento, ou prévia, as coisas assim, que vai chegar até o final do ano. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso agora, já já em breve, mas se você tá querendo comprar algum console portátil, eu pessoalmente recomendo que você espere aí uma, duas, três semaninhas, até a gente ver o que vai ter de novidade. Por exemplo, da Polkiri, a gente tem dois consoles que já estão pré-confirmados, mais ou menos, que são esses dois consoles aqui, basicamente. Esse daqui é o X18S, e esse é o A20, a gente falou bastante sobre eles aí nas últimas lives, tem um terceiro console, é o que tudo indica, quer ver? Teve uma live passada aí, que a gente flodou aqui o canal da Polkiri, a gente, mais que 10% dos inscritos dele dá, bem mais que isso, acho que uns 20, 30% dos inscritos que eles têm agora, é tudo aqui do nosso canal. Eu mandei mensagem pra eles em alguns lugares, aqui eles responderam, olha só que legal, eu falei que no vídeo teve bastante comentário nosso, eles responderam, olá, muito obrigado, eu prestei atenção no seu canal, que é muito legal. Maneiro, né? Então eles deram uma elogiada aí na gente, muito obrigado por todos vocês que deram aí apoio. Tem duas lojas da Polkiri aqui dentro do Ali, cadê a outra? E além de elogiar, eu tinha mandado mensagem pra eles antes, eles tinham falado que, eu falei sobre o A20, o X18S, e eles falaram que eles vão lançar em breve, mas que vão ser lançados três novos produtos, acho que ele falou isso. Aqui eles falaram, três novos produtos vão ser lançados em setembro. Então, antes a gente achava que eram dois, a gente confirmou depois que foram esses dois aqui, e agora tem algum terceiro aí que a gente ainda não sabe, pode ser que seja o RGB 10 Max, de metal, que é esse console aqui, que a gente fala bastante aqui no canal, tem bastante tutorial, o guia dele lá no meu site, victoriemini.com ou .com.br. Essas são as novidades relacionadas à Polkiri, que eu sei que muita gente que acompanha aqui o canal gosta, e eu tô sempre falando. Tem gente que tá falando aí que agora, nesse final de semana, pode ser lançado o A20, na semana que vem já vai ser lançado, eu imagino que vai ser aí até o meio do mês, mais ou menos. Vamos esperar pra ver o que acontece, e bora pra próxima notícia. Mais um console portátil que tá sendo anunciado, ele é o Mio P60, é esse que vocês estão vendo aqui na tela, tem aqui no site do Obscure Handhelds. Eu sempre abro esse site antes de começar um Retro News, porque normalmente quando tem algum vazamento, alguma coisa, eles põem aqui. Não sempre, mas muitas vezes sim. Ficou bem legal aqui o post que eles fizeram, tem vários specs, tem aqui um pouquinho da história, que é essa equipe do Mio, eles que participaram da produção ali do Pocket Gold, de outros consoles, mas parece que agora eles estão lançando um console deles mesmo. Eles colocaram aqui na imagem GameCube rodando, o que é o que tá todo mundo falando agora, a gente quer portátil rodando GameCube. Ano passado era Nintendo 64, tava todo mundo querendo um console que roda Nintendo 64. A gente chegou lá, quase chegou lá, eu acho que o Nintendo 64 falta ainda um pouquinho pra ficar perfeito, e eles já estão anunciando agora GameCube. O que é legal disso? Talvez o GameCube também não esteja 100% lá, mas a partir de agora o Nintendo 64 vai estar 100% lá, provavelmente. Muito maneiro, eu tô interessado em saber mais sobre ele, tem aqui um videozinho de teste, vamos ver, que eu não vi ainda. Rodando então um Zeldinha, muito maneiro. Tá rodando liso. A tela parece ser um pouco pequena, mas... Olha, eu senti uns frame drop. Ah, tem ali o FPS, 25, 22. Interessante. Interessante. Achei interessante. Opa, tem outro video aqui, vamos ver ele rodando God of War. God of War, aquela primeira fase clássica que todo mundo testa. Aqui o FPS tá fixo em 60, hein? Vamos ver se mantém assim. 35, 44 aqui durante a cutscene, aí começa a luta, 50, 53. Tá bom, acima de 30 pra mim tá bom. Esse então é o console, eles apagaram aqui a tela, o que tá rodando, não sei porquê, mas é muito interessante o design deles. E eles também colocaram aqui um video, né, nesse blog que eu tô vendo, no final, um celular que em teoria tem os mesmos specs, e eles estão testando aí várias paradas de GameCube. Colocaram aí um jogo do... o que é isso daí? Eu acho que isso daí deve ser... Leon, é o Resident Evil, não sei qual. Hum, jogável. 60 FPS, tá rodando muito bem mesmo. Vamos ver o que mais. Naruto, Naruto já tá rodando a 14, 15 FPS, já não é jogável, me parece. Do Mario, nem sabia que tinha. 53 FPS. Mario Kart, 49 FPS, 41, 42... Jogável. Acima de 30 pra mim, ó, é jogável. Jogável acima de 45, é jogável quase que perfeito, e aí 60 é perfeito. Bom, interessante. Boa performance, gostei. Pode ser um que vale a pena aí, hein. Por isso que eu falei no início do vídeo, tá muito difícil escolher o console certo. Se você quer fazer a compra certa, certeira, se você quer comprar vários, aí pode comprar agora, tá liberado, depois você compra outro, não tem problema. Mas se você quer fazer a compra certa, vamos estudar junto aqui no canal, eu tô sempre comparando eles, tentando entender qual que é o melhor pra cada tipo de situação. A gente tem a nossa filosofia aqui do canal, que é não falar que um console é muito melhor do que todos os outros. Tem momentos da sua vida, tem um console que é mais nostálgico pra você, que você tá mais acostumado a segurar. Tem várias questões, quais plataformas você quer rodar, o formato de tela varia pra ficar melhor em cada um. Vamos estudar direito o que você quer fazer no seu console. Essa então é outra notícia, novo console tá chegando aí. Vamos falar mais sobre ele aqui no canal, com certeza. Ele é o Mio P60. Tô muito animado. Se você sabe mais ainda sobre ele, me fala aí nos comentários. Mas bora pra próxima notícia. Ontem teve live, aqui no canal tem live todo domingo, terça e quinta, e tem vídeo todo dia. Graças aos membros, essa galera aqui em cima, mano, que faz os vídeos acontecerem diariamente. Muito obrigado a todos vocês. Se você quiser virar um membro, tem um botão de seja membro aqui embaixo. O nome dos membros aparece em todos os vídeos que eu posto aqui. O Abel, ele é um membro. Eu queria mostrar aqui, ele falou que saiu esse jogo, Demons of Asterborg. É um jogo de Mega Drive. Na verdade é um novo jogo, um lançamento novo. E ele lançou aqui pra Mega Drive, você pode, por exemplo, clicar pra comprar agora. Lançou pra Sega, em cartucho. Lançou pra Steam e no Switch. Então se você tem o Switch, dá pra jogar nele. Eles também estão vendendo cartucho, estão vendendo só o arquivo de ROM também. Esse arquivo de ROM, ele é 15 euros, é meio carinho tudo, mas muito interessante, né? Queria só mostrar aqui, se você gosta muito desses jogos e quer comprar, de repente, um jogo moderno que foi lançado agora, você é fã de Sega, valoriza eles, vai ali, compra o original. É meio caro, não costumo recomendar. Mas a galera fala muito, muito bem. Talvez na Steam valha a pena também. E quem sabe no futuro esse jogo aqui não vai estar sendo portado pros consoles portáteis. Apesar de que eu acho que se você comprar aqui o arquivo ROM, você já consegue jogar em qualquer console portátil desses. Muito maneiro, né? Jogo moderno saindo agora. Vamos lá pras próximas notícias, que agora o mundo vai virar de cabeça pra baixo. Parece que a gente tá vivendo no mundo do... no mundo inverso do... no mundo invertido do... qual que é o nome daquela série? Ah, Stranger Things. Só coisa louca. Primeiro de tudo, Pokémon vai virar pra maiores de 18 anos. Tipo, o primeiro Pokémon. Lembra aquele Yellow, aquele Blue, o Red? Porque se ele for reanalisado, se ele for relançado pra vender em qualquer lugar agora, ele vai ser reanalisado. E dentro dele tinha aposta. Lembra que tinha ali um cassino e realmente era cassino, cassino mesmo. Aquilo dali agora a lei mudou, é completamente proibido, tem que ser maior de 18 anos. Então eles vão ter que ou modificar o jogo se for lançar oficialmente, relançar oficialmente. Ou eles não podem mais relançar. Muito maluco, né? Pokémon, 18 anos, que doideira. Cresci jogando isso. Talvez explique muita coisa. Vamos ver aqui outra parada que eu achei aqui também no Nintendo Life. Várias matérias eu acho aqui no Nintendo Life. Essas três últimas que eu separei aqui são de lá. E se você não conhece Nintendo Life, entra ali no site deles, é recheado de matéria da hora. Eu gosto muito de dar uma olhadinha ali de vez em quando. E olha só essa daqui também. Tem rumores que... É meio que uma próxima notícia, mas lá. Tem rumores que vai sair jogos Game Boy e Game Boy Color no Nintendo Switch. Naquele pacote lá, se você tá no clube online, que pode jogar uns jogos retro ali. Parece que vai poder jogar alguns jogos de Game Boy e Game Boy Color no Nintendo Switch. Interessante. Não é tipo, wow, mas é, yeah. Né? Então é. Porque... Tem... Com certeza vai ser uma lista pequena de jogos, não muitos jogos. E eles, muitas vezes, não lançam com alguns melhoramentos, tipo shader. Como que vai ser? Eles vão colocar um shader que é deles ou a gente vai poder escolher alguma coisinha? Outra coisa com a biblioteca pequena, eu queria que fosse uma biblioteca completa, com todos os jogos, né? Aí sim seria legal. Um grande Netflix de jogos. Eles põem tipo 18, sei lá quantos eles vão pôr agora. Tomara que seja 200. Mas se for pouco, não sei. Não dá tanta vontade, assim. Mas só pra defender eles agora também, eu acho que é um passo na direção certa. Vocês sabem que eu sou contra a pirataria ou qualquer coisa assim, contanto que eles disponibilizem os jogos de forma oficial. Se não tiver disponibilizado de forma oficial, como que os fãs podem jogar? Então, aí não tem como julgar ninguém. Mas eles estão se esforçando pra disponibilizar jogo de Game Boy, Game Boy Color. Quer dizer, estão se esforçando. Se eles quisessem mesmo, eles conseguiam. Mas é um passo na direção certa. Então, vamos lá. Próxima notícia. E é... Pokémon Unite, parece que eles estão organizando aqui o primeiro campeonato deles oficial. Tá lá no site do Japão. Vai ser... Vão ser vários times. Pode no máximo 256 times. E bem maneiro. Bem maneiro. Eu sou muito fã desses campeonatos oficiais de qualquer coisa relacionada a Pokémon. Ou Smash Brothers, talvez. Porque é um sonho de quando eu era criança, sabe? Poder imaginar... Nossa, imagina quando a gente puder batalhar com os amigos. E o Cabo Game Link meio que era um primeiro passo pra isso. E as coisas estão ficando cada vez mais em realidade aumentada. Em interativas. E agora todo mundo pode jogar multiplayer. Eu acho que é o futuro. E eu assistiria, de repente, se tivesse algum tipo de transmissão de campeonato que fosse legal de assistir. Algo que fosse Pokémon Stadium. E pudesse entrar um youtuber de um lado, outro youtuber do outro. E a gente pudesse lutar bem parecido com Pokémon Stadium mesmo. Só que ele se transformar... Se fosse modernizado e tivesse um ritmo legal de assistir, de transmitir. Eu acho que, pô... Ficaria muito bom. Daria pra ter um narrador robô que narra tudo que os Pokémon estão fazendo. Como se fosse aquele primeiro episódio do Pokémon que o Ash tá assistindo na televisão. A Liga Pokémon acontecendo. Não sei. Tô brisando aqui. Mas eu acho que um dia vai ter isso. Um dia eu vou estar aqui e vai ter aí o narrador. Vitor, joga um Blastoise. O Gengar desfia com não sei o quê. Algo assim. E essas são as notícias da noite. Galera, que loucura. Foram várias notícias. Hoje foi mais que o normal. Normalmente são só três. Hoje foram cinco ou seis. Mas é porque tinha várias coisas pra falar. Eu tava aqui meio que falando tudo. A gente então falou sobre as novidades aqui da Polkiri. Tá previsto pra sair em setembro três novos consoles. A gente tem aí uma ideia do que são os dois próximos. É pra rodar GameCube muito bem também. Esse daqui é Android, mas a gente não viu nada de GameCube. O ruim, eu esqueci de falar talvez o X28S. Eles prometem GameCube, mas não tão mostrando nada. Isso me preocupa um pouquinho. Daí os muito fãs falam. Ah, mas eles podem estar otimizando. Mas eu quero ver. Eu sei, se tá otimizando, não tem chance de não acontecer. Tem esse console também da Mio que vai lançar. Que é dessa equipe Mio que desenvolve o sistema, se eu não me engano. E eles decidiram lançar por conta própria o próprio console. Eu gosto, gosto dessa proposta. Desenvolvedores já renomados, já confiáveis, lançando o próprio console. Acho que eu não falei isso antes, quando eu tava comentando sobre. Pode ser um console pra gente ficar de olho aí. Eles às vezes querem mostrar que fizeram bem e vai ter uma comunidade boa por trás, porque eles já são desenvolvedores. Pode ser interessante. O jogo novo que lançou, procura aí Demons Astebork. Astebork. Você escreve exatamente como eu tô falando. Demons Astebork, meio que assim. Tem o Switch, tem o ROM pra comprar aqui no site oficial deles. Tem a fita pra comprar aqui também. Achei bonitinho, muito maneiro. Pokémon pra maiores de 18 anos. What? Mundo maluco desse. Game Boy lançando no Switch. What? E campeonato de Pokémon. Uh! Boa. Eu tô jogando Pokémon Unite. Esqueci de falar ali na parte que eu tava falando também. Se você quer me achar lá no Pokémon Unite, entra no meu site victoriemini.com, clica na fotinho do Switch. E ali dentro vai ter o meu friend code do Pokémon Unite. E também o meu friend code do Switch. Me adiciona lá que a gente joga junto. Tô tentando upar meu personagem aqui. Aos domingos eu costumo fazer live jogando e upando o personagem. Mais um retro news vai chegando ao fim. Espero que vocês estejam curtindo esse permato. Eu tenho umas ideias aí pra trazer nas semanas seguintes. Eu vou até dar um spoiler já. Talvez, talvez funcionar um fundo verde. Eu tenho que replanejar talvez a luz. Talvez essa luz tenha que vir pra cá. Que talvez seja até melhor. E aí talvez aqui um fundinho verde que eu prendo na cadeira e consigo fazer um jornalzinho mesmo diferente. Vamos ver como é que fica. Muito obrigado a todos vocês que dão apoio aqui pro canal. Que participam das lives. Que dão maior força. Vocês me ajudam demais. Que assistem até o final. Se quiser continuar me ajudando. Considere de repente se inscrever. Clicar no sininho. Deixar o like. Comentar aqui embaixo. Me fala o que você acha de alguma dessas notícias. Algo que te pareceu. Tô curioso de verdade pra saber sua opinião. Amanhã tem vídeo. Talvez. Talvez tenha dois vídeos. Não vou prometer nada. Mas talvez tem dois vídeos. Então se prepara pra isso. Se for ter dois vai ser tipo um ao meio dia. Ou início da tarde e outro à noite. Seis horas ou até nove horas por ali. Vamos vendo. Não vou garantir nada. Eu vou viajar daqui a umas duas, três horas. Esse material eu vou tentar editar aqui. O máximo que eu conseguir finalizar lá. E vamos ver o que a vida vai fazer acontecer. Mas muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emine como sempre. Eu volto. No instante. Tchau. 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 Tchau.